Senhor Presidente, nobres pares, público presente, funcionários aqui presentes também, e a todos que nos assistem, bom dia ainda, não passou meio dia. Eu quero aqui dizer o seguinte, essa época que está se iniciando esse período chuvoso, nós começamos a sentir sérias preocupações, porque além da chuva, você tem o fator do vento. Em nossa cidade, nós temos muitas árvores muito antigas. Então gostaria até de parabenizar o seu prefeito aí, pela retirada de algumas árvores ali na Avenida Pereira Campos, que várias vezes, por muitas vezes, nós fizemos indicações e algumas árvores já foram retiradas. Mas eu tenho que cobrar um pouquinho mais. Tem que se retirar mais árvores daquela região. Afinal de contas, são árvores muito antigas. Aquelas tipuanas enormes, muitas delas estão danificadas por ataques de pragas ou mesmo doenças. Então precisa-se retirar essas árvores aí. Mas não são somente as tipuanas ali existentes, ali na Pereira Campos, no bairro de Indinha. Mas praticamente em toda a nossa cidade. Porque aves enormes, muito antigas, eles têm problema de realmente, com o tempo, ter desgastes. Assim como o ser humano, aos poucos, vai definhando, as árvores também. Então há necessidade de se fazer, não diga a eliminação dessas árvores, mas a substituição dessas árvores, no caso. Eu vejo como necessidade. E outras. Nós temos árvores aqui em Jacareí, que são plantas exóticas. Ou seja, não é da nossa flora. Não são plantas nativas. Por exemplo, aquela árvore bonita, com flores vermelhas, que é a espatódia. Ela é uma planta oriunda da África. Não tem nada a ver com a gente. É uma planta que ela tem uma facilidade de propagação, de crescimento muito rápido. E de multiplicação também. Então nós temos várias dessas árvores aqui em Jacareí, e nos preocupa pelo seguinte. Além dessa questão do porte dela, que seria um porte bastante avantajado, mas também por quê? As suas flores podem comprometer a nossa fauna. São beija-flores, abelhas, que podem morrer com aquelas flores, no caso. São plantas tóxicas e conhecidas também como floresta silenciosa. Ou seja, mata esses insetos, esses pássaros, no caso. Mas, há uma necessidade de se fazer um melhor estudo em cima de planejamentos que são feitos pela prefeitura, no sentido de se colocar plantas realmente específicas para se fazer arborização urbana em nossa cidade. Não é simplesmente plantando qualquer árvore. eu acho que deveria-se ter uma discussão nossa do Legislativo com a Secretaria do Meio Ambiente nesse sentido. De aliás, estamos alertando o Meio Ambiente a não plantar qualquer tipo de árvore. E também fazer um trabalho educativo para a população de Jacareí, que muitas vezes, depois que planta aquela árvore na calçada e se arrependem. Por quê? Ele não imaginaria que aquela árvore inofensiva que estava no vaso, mas foi colocada na terra, cresceu demais. Aquele fixo Benjamin, tão bonito dentro da sua residência num vaso, ele pode se tornar um perigo para a população em si, para os moradores principalmente. Por quê? Aquela planta, ela é multiplicada por estaquia, não por multiplicação, reprodução, no caso, por semente. Ela foi multiplicada por estacas. Então, ela não tem raiz pivotante. E se não tem raiz pivotante, ela não tem firmeza, ela pode cair com o vento ou mesmo qualquer tipo de abalo que houver nela, ela pode se danificar e causar sérios prejuízos à nossa população de Jacareí. Então, esse fica um alerta desse vereador que está preocupado com essa onda de ventos que ocorrem nesse período chuvoso que começa agora, que começou, aliás, só para finalizar, senhor presidente, esse período de chuva que se iniciou aí no mês de novembro e ela vai até o mês de fevereiro, março. Então, fica essa preocupação e um alerta desse vereador. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.